Olá, Ladies and Gentlemen, favoritismo, agressão, bigphone, palidão, cola na bota porque o negócio tá pegando fogo, tá pegando fogo e vai explodir a tampa da chaleira, eita que o negócio tá gemendo galera, olha só gente, tivemos aí dois bigphones, os bigphones em que o Davi acabou atendendo, ok gente, Davi acabou atendendo aí o bigphone no Big Brother Brasil, né, e acabou meio que trolando todo mundo aí também, ou seja, o Big Boss trollou Davi e Davi trollou geral de dentro da casa, inclusive mentiu até para sua aliada de jogo, a Isabelle, dizendo que o bigphone tocou e que ele não podia falar nada, tá todo mundo achando que Davi tá com poder na mão galera, só que Davi só está com tu, tu, tu na cabeça mesmo, então tá aí, situação complexa, né, ó, a formação da Belinda ocorrerá, é claro que no domingão, que é amanhã, ok gente, além do emparedado pelo bigphone, teremos o indicado do líder e um pelo voto da casa, né, a surpresa é que o emparedado pelo bigphone terá direito a um contra-golpe, a noite ainda terá prova bate-volta, onde o emparedado se salva, apenas o indicado do líder não joga o bate-volta, a eliminação ocorre, claro, na sexta, na terça-feira, gente, ó, como de costume, né, vale dizer que o Buda já teve que colocar gente aí no paledex, seria legal galera, seria interessante se o próprio Buda atendesse o bigphone, não é, sim, porque se ele atendesse o bigphone, né, ele seria o líder indicado pelo bigboys ao paredão galera, né, então seria um negócio bacana, porque por mais que o líder está imune, não é verdade, esse protocolo seria quebrado pelo bigphone, então a emissora não teria saída aí, a não ser colocar o Buda, o Lucas Buda no paredão, o que vocês acham disso aí galera, seria uma boa ideia, né, já pensou galera, o Buda atender aí o bigphone, seria um negócio legal, bacana galera, agora falar de bigphone, Pitel acabou contestando que Davi tem atendido o bigphone duas vezes, né, gente, durante a festa aí, a Pitel, galera e Fernando conversaram sobre últimos acontecimentos da casa, assistem, então relembraram que Davi atendeu o bigphone duas vezes durante o dia, mas não revelou quais foram as mensagens para a Lagoana, algo estranho, disse aí galera, a Pitel e a Fernanda, já que Fernanda também, outrora, disse que a produção meio que está favorecendo o Davi, e ela gritou, então, alta, foi gente, ela gritou assim, ó, dá logo a chave do programa para o Davi, dá logo a chave do portão para o Davi, galera, boninho que deve ter ficado pistola com essa fala aí, hein, gente, porque eu acredito aqui que não tem favoritismo não, viu, aqui é porque o Davi está ganhando o carisma aí da galera, né, gente, enfim, e aí tem aquele, está sendo meio atacado aí, inclusive, galera, o Davi foi ao confessionário, pedir para que a produção viesse expulsar a Vanessa Camargo, por quê? A Vanessa Camargo, gente, pós-festa, depois que bebeu muito, encheu, né, o busanfand de cachaça, galera, ela foi atacar Davi no quarto, e encheu o Davi de tapa no meio das pernas, então, tá aí, galera, situação complicada, o Davi não ficou muito legal, ficou pistoleta, e resolveu ir ao confessionário, pedir que a produção tome uma providência e expulsasse a Vanessa Camargo, o que eu acho que isso não vai acontecer, a gente, vamos saber disso aqui, galera, se a produção vai tomar alguma decisão, alguma punição, ou expulsava nesse Camargo hoje à noite, ok? No ao vivo aí, porque, né, eles têm que se retratar, falar alguma coisa aí, com relação a essa atitude da Camargo, né, porque isso não pode se perdurar por muito tempo. Agora, o Big Phone, galera, né, foi combinado aí de tocar seis vezes, ok? E aí, nesse caso, duas vezes já tocou, pessoal, no, na sexta-feira, que foi o Davi que atendeu. Agora, no sábado, irá tocar mais duas vezes, né, que será às 19h da noite e outra às 23h30, ok? Então, tá assim, ó, gente, hoje, sabadão, o Big Phone toca duas vezes. Fique ligado aí na tela aí da emissora aí, que você vai ver o Big Phone tocando aí às 17h, ok? Da noite e vai tocar às 23h30 da noite, ok? Por fim, duas vezes vai tocar no domingo, completando às seis, ó, o horário será seis horas da manhã, ok? Eu acredito que às seis horas da manhã vai tocar e outra às 20h da noite. Então, tá aí, galera, ó, seis horas da manhã, toca Big Phone, e Big Phone vai tocar às 20h da noite, ok? Então, tá aí, quem você acha que vai atender esse Big Phone aí, galera? Quem atendeu o último Big Phone é que será o azarado de estar no paredão. Tomara que Lucas Buda, mas parece que, eu acho que não, Lucas Buda, eu acredito que ele não atende não, viu, gente? O Davi tá muito assanhado pro lado do Big Phone, então, eu acredito que Davi possa cair no paredão, mas seria um negócio legal e bacana se o Lucas Buda atendesse esse negócio aí, né, pessoal? Mas comenta aqui, daqui a pouco voltamos com vocês, ok?